Atlético 2, Flamengo 4, um atropelo na Arena MRV. Mirandinha, me fale, Mirandinha. É, Tom Tom, o jogo ontem muito difícil. Ontem foi, para mim, mais preocupante do que todas as outras derrotas. Por quê, Tom Tom? Ontem, para mim, o Atlético deu sinais de desorganização. Por mais que tenha algumas ausências, você tem algum jogador ali, o Cadu, jogando como um ala, que seria a maior improvisação ali do time, não sei também, não tem tantas improvisações. Mas eu achei o time muito desorganizado. Eu venho falando aqui, na questão do Atlético, de jogar pressionando. O Atlético só consegue jogar bem quando pressiona bem, quando é muito intenso. E quando isso não funciona, o Atlético tem tido muita dificuldade. E ontem pegou um time muito organizado. Extremamente organizado. Queiram ou não queiram, o Tite é um grande treinador, é um grande estrategista. Sei que tem muita gente que tem, né, birra dele da seleção, porque não conquistou. Oito anos de seleção, acaba que isso acontece mesmo. Não conquistou a Copa do Mundo, que é o principal objetivo, mas é um grande treinador. Ontem você tinha um time muito bem postado em campo, contra um time que, quando não consegue pressionar... Se perde, né? Se perde. Ontem não existia a sensação que dava, é que o Hulk às vezes saía, aí ele saía sozinho, aí o Fabrício Bruno estava livre. Ele saía no Fabrício Bruno, o Davi Luiz estava sozinho. Paulinho muito aberto na esquerda, Cadu muito aberto na direita, ajudando os laterais. O Atlético não conseguia fazer uma pressão alta. E quando não faz a pressão alta, o time adversário, em geral, tem muita facilidade. Só que aí você pega, por exemplo, o Atlético Goianiense, pega o próprio Criciúma, mas já tem mais tempo. Outros times que não têm tanta qualidade. O próprio Inter, que tem alguns desfocos e não tem tanta qualidade como tem o Flamengo, que você não consegue perceber tanto isso. E ontem, contra o Flamengo, parecia, assim, um abismo de organização de um time contra um time sem organização. Um número que resume o primeiro tempo, o Atlético finalizou seis vezes, Tom Tom. Seis vezes para fora. O Flamengo finalizou quatro vezes, quatro vezes no gol. Sendo dois gols e duas defesas do Matheus Mendes. Então, assim, um time organizado que parecia, assim, vamos lá fazer um gol agora, ia lá fazer um gol. Ou causava perigo. Então, um time que sabia o que estava fazendo e o Galo com muitas dificuldades. Então, volto a repetir. O Atlético, quando não pressiona, quando não é agressivo, ele passa a ser um time comum. Aí, no segundo tempo, volta o jogo mais ou menos do mesmo jeito. Quando o Rômulo é expulso, que o Atlético ainda consegue criar alguma coisa, o Vargas conseguiu dar um pouco mais de criatividade nesse time. Porque as jogadas do Galo ficaram resumidas a cruzamentos do Scarpa, como já tem sido praxe. O Milito até fala que ele colocou o Cadu pelo lado direito para quando o Scarpa cruzasse ele entrar na área. Mas acabou que não deu certo. O Scarpa cruzou cinco, seis bolas, mas ninguém conseguiu atacar a bola. E aí, quando o Vargas entra, ele consegue dar uma dinâmica melhor. Um pouco ainda com 11 para 11, depois no 11 contra 10. O Atlético consegue criar alguma coisa. O Vargas foi um pouco mais lúcido. Na dependência ainda do Hulk, de algumas jogadas. Mas o jogo ali, eu acho que o Atlético poderia ficar ali também muitos minutos. Mais uma hora, mais duas horas. E com um a menos ainda, dificilmente conseguiria empatar um jogo. Mas um jogo de muitas lições. E o Atlético é um time muito previsível, jogando somente dependendo de uma marcação pressão. E defendendo muito mal quando não consegue fazer isso, Tom Tom. Ontem a gente falava de virada de chave, né? Seria partida virada de chave para o Atlético. Aquela coisa de, se vencer, se conseguir um bom resultado diante do Flamengo, o time volta a embalar, volta a ganhar corpo na competição. Não aconteceu. Ficou bem claro. Perdeu para o Palmeiras, que é candidato ao título. Perdeu para o Flamengo, que é candidato ao título. Vai enfrentar o Botafogo. Mas aí, Tom Tom, é aquilo que a gente fala. A gente vem falando aqui ao longo já, não só de agora. Porque falar hoje, bater hoje é fácil, é cômodo, né? Mas a gente tem falado aqui da distância do Atlético em relação principalmente a Palmeiras e a Flamengo. Sim. Gente, assim, o Flamengo ontem poupou o Pedro. Em boa parte do jogo. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro ali ao lado do Matheus Pereira, o Tite falou assim, olha, ele vai estourar, então eu vou deixá-lo no banco de reservas tranquilo e vou pôr lá o Carlinhos. Metade da seleção do Uruguai é do Flamengo e os caras estão na Copa América. E mesmo assim, eles têm um time extremamente competitivo, de um nível técnico muito acima dos outros e um técnico que consegue desenvolver o jogo mesmo com tanto desfalto. Estava rindo mais cedo de uma postagem ali, de um vídeo, o cara falou, poxa, o time principal desfalcado por conta da Copa América e monta um mistão do Flamengo que atropela todo mundo. E aí ontem fizeram um mistão B do Flamengo que continua atropelando todo mundo, né? Qual que é o segredo desse time, hein, Gris? Ô, Tonton, é muita organização, né? É um time que percebeu que ia precisar competir mais sem os desfalques, né? Com os desfalques, com os jogadores que estão fora aí por conta da Copa América, com os problemas que o Flamengo também está carregando, né? Nesse momento do Campeonato Brasileiro, mas percebeu que ia precisar competir no limite e tem competido no limite, né? Tipo, muito eficiente, bola parada muito forte, quando precisa defender mais baixo, desce todo mundo e defende mais baixo. Mas acho que a eficiência é a principal marca desse time do Flamengo, né? Que só não fez mais gol ontem porque, depois da expulsão do Romulo, rebolou, que foi uma beleza, né? Tentou dar chapéu dentro da área, tentou fazer golaço e tudo, porque se mantém o nível de concentração, de atuação e o desejo de marcar gols, teria feito uma goleada histórica ontem diante do Atlético.